Quero convidar toda a população do Pedra 90 e de toda a região para o grande ato das Mães Cuiabanas, que será realizado hoje, dia 26 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, às 8 e meia da noite, na Rua 15, aqui no Pedra 90. Não percam a oportunidade de conhecer melhor as nossas propostas, as nossas ideias e, principalmente, o nosso apreço, o nosso respeito pela família Cuiabana, pela família do Cuxipó, pela família do Pedra 90 e de toda a região. 8 e meia da noite, hoje, espero todos vocês lá na Rua 15, aqui no Pedra 90, o grande ato, o grande encontro em homenagem às Mães Cuiabanas. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa Pedra 90, o nosso Cuxipó e toda a nossa Cuiabana. Muito obrigado e que Deus abençoe a nossa Cuiabana.